Salve família, hoje estamos assistindo um filme que ganhou um enquete e muita gente estava recomendando não sei se a Lirona já assistiu ou não, que é Sohan, um agente bom de corte, família do Adam Sandler a gente estava querendo assistir bastante filme do Adam Sandler porque pegamos essa onda aí, ficamos hypados Sim, o Adam Sandler é muito engraçado, família Pois é, então comenta aí algum outro filme que você gostaria que a gente reaja, algum outro filme talvez do Adam Sandler comenta se você já assistiu esse filme ou vai conhecer com a gente e bora, né Lirona? Bora lá família, vamos lá A gente vai no corte, então let's go, let's go, let's go Sem mais, play Zohan, um agente bom de corte O cara tem um filme O cara tem um filme Do nada, o cara está lendo É um filme Joga Vem O que é isso? 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 Não sozinho? Ate que ai som a com sorrails! O que é isso? Tá nu? Tá pilato O que? E aí, Anton, tem disco Não, 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 não vejo Como vejo em... Lenny, vai lá, vai nisso Tá legal, disco! Lenny, assim é muito bonito, vai ficar lindo no seu bar mitzvah Tudo bem, Sr. Crankfintarim? Não vejo você disco Não, 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 eu faço tag, eu não disco Homem macho consegue disco e cozinha tag Então vamos lá Que isso? Que isso? Eu pego o homus pra você Pra você Opa! Nossa! Tem um pequeno anel É um peixe com a bunda Que isso? Que isso? Nossa, que isso? Que para, o que acontece? Ah, só umas barraschubarquices E ela, Zohan, vamos! Ei! Eu tô de várias aqui Tá vendo isso? Você brome até eu me dar um tempo Pega outro pra serviço Desiposa Vão machucar o Zohan? Ninguém machuca o Zohan Ah! O cara ai! O cara ai! Não agiu isso! E aí! Tá andando provisivou a família ou.. Ou não? Uma terrorista conhecida como Phantom foi viste ontem no campeonato de embaixadinhas em Beirut. Phantom, 37 anos, 1,85m, canhoto, odeia em raio. E ele pode estar tentando fazer com que a gente se entregue aparecendo por aí. Acho que ele está sendo mantido numa casa de segurança da fronteira do livro. Como perdemos Phantom? Não peguei ele três meses atrás? O que? Não soube da troca? Que troca? Ah, Zohan, nós devolvemos Phan... Que história é essa de devolvemos a Phantom? Zohan se controla. Foi um não troca. Pegamos de volta a Ethan e David. Só conseguimos essa micharia por um terrorista como ele? Ah, por Baba Ganus, nós fomos enganados. Nós deram mais um espion para libertar. Ah, por favor, Zohan. Você tem que gostar do acordo. Mas o cara é um agente mesmo? Não, Zé, não pode ser. Ele nem é uma boa espião. Ele foi pego. Vamos acordar. Ele é um mero erradinho. Nosso plano é entrar no breve pela frente com uma equipe de oito homens. Com mais doze homens em posições do perímetro. Infelizmente existe uma grande chance de efeitos colaterais, incluindo danos materiais e pessoais das dois lados do conflito. Tá, lá vamos nós. Como é que é? Por favor, não é muito mais seguro enviar só um homem invadir o prédio com cobertura mínima para pagar o alvo ao invés de explodir metade do bairro? Bom, mas quem faria isso? Oh, quem faria isso? Você sabe que iria pedir isso para o Zohan? Zohan, como pode falar isso? Eu acabei de explicar um plano completo e que não envolve você. Mas o que há, Yaron? Você estava armado para mim. Toda essa conversa aí de baixo se diz e eu acabo fazendo a missão, né? Mas eu nem estou pedindo para você fazer a missão. Tá certo, eu faço. Me der a arma e cobre como cobertura de perímetro, eu faço sem toda a bagunça. Obrigado, hein? Não precisava. Não precisava, porque é barras de pacquês? Toma um físico, Padme. Eu e melancia? Tá bom isso. Mas o que? O cara deve ser bom, mano. Não, pelo visto. Tá pegando. Mas preparando a não cala o tudo. Bom, meia. Bom, meia. Ah... Oh, vávê-lo. Tchê, tchê. Cortem camadas. O que acontece, Tati? Você nem provou seu Baba Ganoush. Aba, irmã, o que vocês acham se eu falar que quero sair do exército e começar uma vida? Por que você faria isso? Você é bom nisso e paga bem. Você não pode sair. É o melhor. Além disso, já está muito velho para se arriscar. E onde está? Seja cuidadoso. E, irmã, tem outras coisas que posso fazer além de guerra? Você não faz guerra. Eu fui na guerra de verdade. Eu sei, eu conheço. 1967. Estávamos cercados por todos os lados, em menor nome do mundo. Seis dias. Ganhamos. Está bem, você ganhou. Desculpa, eu não tenho uma história bonita de guerra que tenha durado seis dias, mas eu... Seis dias e cinco horas. Sua geração gosta de esquecer isso. O que? Comendo com óculos? Com óculos? Eu já fiz tanto pela frente. Quando isso acaba? Já estão lutando há dois mil anos. Não deve demorar muito mais. Irmã, todas as minhas amigas serviram ao mínimo de três anos. Por que eu não posso mudar? Fazer outra coisa? Alguma coisa mais criativa? Criativa? Mas o quê? Você já pegou tanto terrorista até o dom? Você é como Rambran com granadas? O que você faria? Ah... Talvez mudar para a América. Abrir lojinha de importados, ah... Espera um pouco, Iago. Lodinha de importados. O que você quer arrumar emprego em lojinha de importados? Ganha dinheiro, satisfaz desejo criativo e igual dá. Não, trabalhar em lojinha de importados não. Então como ganha dinheiro? Não quero falar. Zohan, se você não for e fala com seus pais, com quem pode? Aceita, Zohan? Eu quero muito cortar e pendriar cabelo. Quer ser cabeladero por isso? O quê? Você é ela? Você é fadada? Ele é fadada. Gosto da cabelo. Agradável, tranquilo, ninguém se machucar. Ah, você só está se afundando mais e mais no buraco, fadada. Vá lá aí, de baixo. O buraco, fagala. Nosso filho, fagala, olá. Nossa, o que é isso? Não sei, não. Ora, ora. Agora está armado, velho. Agora está armado, velho. Agora tá armado. Agora está armado. Que me deje, esse? Que isso? A única coisa que eu queria fazer na minha vida é as pessoas ficarem mais bonitas. Tadinho! Você sabe que a Pantam vai querer fugir, então se prepare. Jorra, agora! Tá, vamos lá. Tadinho. 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 Fora! Entendi, entendi. Vocês não gostam de nosso país. Vamos! Ah, então nós vamos buscar as mausas. E adoraram sentar e falar sobre isso, mas estou atrasado agora. Eu só estou dizendo, não é tão preto no braço. Nós já estamos aqui há milhares de anos. Oh, Castor, nenhum de meus antepassados pisaram nessa terra. É você, você está certo. É, então vira as costas para eu. Tanto numa que envolver. Olá, bestom. Via manhaque. Você acha que pode oprimir o meu povo, usurpador? Mas eu nunca vou subir. Ninguém prende o phantom. É, o phantom. Sim, olha como ele está. O quê? Vamos secar? Ah, pega! Muito bom! Esse é ele! Repara bom, conserto gratuito no governo. Quero! Esqueira! Hu agua! Hio! Hio! Heio! 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 Desculpe que pela causa Estava loucarra Um golfinho Um golfinho Um golfinho Por que você está fazendo isso? Eu não sinto dor Não, 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 eu não sinto dor Não sinto dor, isso é muito Eu é que não sinto dor Eu já te falei isso em outras lutas Eu não sinto dor, não adianta Eu tenho que não sinto dor Toce, 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 toce Ah, ah, ah Ah, ah, ah E ela vai Ah, ah, ah Espera, esperar uma peranha Parece doloroso isso Oh, que coisa boa Muito bom, gostoso Uma pise bubble Espera Hummm Gostou do que viu? Que isso? Hora de morrer! Manda ver Os cara véi! Que? Eu não te empolgou uma granada! Eu não pude! Eu não pude! Ele saiu só o peco! Ele saiu só o peco! Ele saiu só o peco! Oi, o cara? Que? Será que fingiu sua morte para... Vai embora? Vai embora? Talvez... Eu amo o meu país, mas essa luta aí nunca quer acabar. É como você morder ele e ele morde você. Você morde ele e ele morde você. Vocês vão ficar cheios de verdes comendo sua própria cacaxa. Ah, entendi. Remédio. Seus pais sabem o que é melhor para vocês. Dorme. Peixe logo. Tudo depende de não ser reconhecido. Sei como fica o boletão de barba, mas vou fazer isso funcionar. Vai cortar o cabelo como de caras. Mas vai cortar o cabelo de qualquer jeito, né? Vamos a cortar, meninas. Bom dia, Bacartoff. É o Avalon. Diz que me importo com minha aparência, mas ainda assim é assim. Ah, vocês gostaram? Quem vai ser o próximo? Que vai ficar bonitoso. E que nem o papai? Quem vai ser? E quem vai ser? E quem vai ser? O que é? Sem esperança. Oh, oh, oh. Opa, meus dois bebezinhos. Oh, vem cá, vem aqui. Escreve. Vem aqui, vem com a mamãe. Oh, o senhor Coco. Escreve, mas o que aconteceu? Quem deixou você fazendo isso, ó? Quem deixou? Quem me solta? Escreve, foi você? Foi você, não foi? Escreve, foi chocador. Cachorro mau. Você é um cachorro muito mau. Não, 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 não. Verdadeira. Olha a gente aí. Mãe, ele te manda embora e te pareça o filme. Olha quem está aí. É isso, amiga. E o que o traz aqui? Tenho sonho. É, eu tinha um sonho também. Qual é o seu sonho? O meu sonho era vir para a América e ganhar bastante dinheiro para mandar para os meus irmãos e irmãs e assim nós curtiríamos a liberdade juntos. É um bom sonho. Ah, era sim. E você realizou? E nada. Meus irmãos e irmãs já estão se matando na roça. Mas eu adoro a comida chinesa daqui. É gostosa. Isso, um homem com filma que rasta em ela ao who do entendo vilbar你 quanto te韓 ng nhất. Sim, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Você já está se imaginando, né? O que? Você está tão feliz que está dançando, né? A galera não consegue aguentar a felicidade que precisa remeciar o bubú. Ah, você está tão fácil! O que está acontecendo? Pode ficar para você, amiga. Eu tenho aqui uma semi. Bom dia, amor. Bom dia para você. Estou aqui para falar com o Sr. Paul Mitchell. E você quem é? Scrappy Coco. Estou aqui para ele me dar um emprego. É que ele não está no meu mundo. Isso não é problema, eu espero ele. Sabe uma coisa, aceito uma fisibablan. Framboesa. Olha só, ele não costuma vir sempre aqui, entendeu? Não tem problema. Diga-lhe que sou perfeito para isso. Diga-lhe que eu sou o melhor na coisa. O melhor em quê? É tudo isso, meu filho. É cortar, feitear, fazer as pessoas ficarem mais bonitas. Quero saber quem corta o seu cabelo. Não, você gostou, hein? Esse é o Wavalan, direto do nível de Paul Mitchell. Não veja um corte de cabelo assim, deixe que mataram Odette Hoyt. Querida, é parente de Sodec? Você diga a Paul Mitchell que Scrappy Coco esteve aqui para ver. Se eu descobrir que ele está aqui, o que você está escondendo, ele de mim, acabo com você. Vou te acreditar. O cara não saiu, Adoreme. Scarlet K, 1,65m, atendente de Salu, muito vadia, bundinha ótima. O que? O cara é igual a outra. 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 Que palhaçadeira. Eu não vou ficar no prejuízo, não. Esse cara me cortou, por isso eu fui pra cima de você. O senhor, com todo o respeito, eu estava na cicloquia e o pessoal virou que nem um louco. Ainda bem que ninguém se machucou, né? Alguém podia ter morrido. Morra, que eu venho e... Pô, brincadeira. Que criança é esse? Não é bonito ficar jogando bicicletas. Olha, fica fora disso, tá, Mustafá? Mustafá? Ah, esse não é meu nome, Mustafá. Quem disse esse é meu nome? Tanto faz. Habib, Sara, Zebedeu. Isso é quem? Amigo, se eu fosse você, mudava esse tom, hein? Evitaria a dor. Olha, volta pra sua maldita barraquinha de comida. Nós já... Vai! É... É isso aqui pra você, ó. Vamos, vamos! Ai! Tem mais uma ação pra você. Eu vou me soltar! Nunca trabalhei para aqui. Você insulta as pessoas? Hã? Esse foi seu pé? É o pé. É o pé na cara. Por quê? Agora o pé duplo. Gostou? Cheiro, choradinho, cheiro. Agora toma isso aqui pra você. Gostou? Ah, me solta! Quer fricado soltinho? Pera aí. Que? Tá, tô na boa. Mano... Tudo certo. Eu fui. Quer uma galinha? Não, 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 não. Espera, conserto pra você. Está tudo precisado. Você é o quê? Bionico? Não, não, não. Só gosta de mulher, rapaz. Toma jeito na vida, hein? Como assim? Toma jeito na vida. Tem essa galera? Tem quem merece. Então, George insistiu em dar aquela coisa? Tá ai também? Então, válvulo? Tem toda a galera aí. Tem todo mundo? Tem esse turma? Não vejo campionato de côncer? Você pelo menos está olhando pra rua? Calma. Ele pode ser um terrorista. Por que Randy nunca pegou um lugar? Pode pelo menos mudar de estação? O que? O cara está ali ainda, todo novo, enrolau no chão. O cara está ali ainda, todo novo, enrolau no chão. O que está acontecendo? Não importa o que está acontecendo. Isso é chacanalagem. Você tem que ir agora. Isso é ilegal. Conhece? Sim, teve um flashback. Isso, mas não pode ver ele, não é? Ah, é? Simplesmente ele morreu, não é? Isso me lembra da comida da minha mãe lá na Austrália. Sério? Engraçado, você não tem sotaque australiano. Não, não, não. Isso é porque são metade australiana e metade Monteverest. Monteverest. Ah! Ah! Bom, a Austrália deve ser um lugar muito agradável depois que se livraram do Apartheid. Ah, é, a temperatura está bem mais baixa. Ah, Scrappy. Ouvi dizer que você corta cabelo. Ah, eu vou trabalhar com o Sr. Paul Mitchell, assim que descobrir onde escondem ele. Ah, mamãe, o Scrappy não tem lugar pra ficar. Verdade. Ainda não. Mas que coincidência, acabou de vagar um ótimo quarto e sala no andar de cima. Sol da manhã. Não muito grande. E reformaram muito bem a cozinha. Hum, parece bom. Parece bom. Parece bom. Hum. Parece bom. Hum. 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 Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Tudo bem. Eu falo com essa garota. Ah. Ah. Não consigo levantar. Ah. Ah. Ah, o cara... Nossa. Moça! Por favor, você não tem que se sentir mal com isso só por eu comendo a sua mãe. É bonito. Olha o cara. É natural. Não, é que eu não trouxe você aqui pra casa pra transar com a minha mãe. Por que não, mãe? Você não quer que ela seja feliz? Você viu ela? Olhou pra ela direitinho? Eu nunca mais vou conseguir olhar pra ela. Michael, a cara dela durante o nheco-nheco você não viu não, é? Pelo amor. Pets! Que isso? Michael, espera, vai ter bastante tempo pra eu e você. Hoje a noite eu vou levar você pra disco, é? O que você... Ah, não sei porque que eu sairia com você. Michael, você deveria ir, vai ser muito divertido. Você precisa de alguma ação. É... Você precisa afogar a sua ganso. É, e assim que fazer o palhaço chorar não dói nada. Ah, disco, disco. Vamos lá, Michael. Vai querer ou não? Ah, então você vai disco. Tá, tá legal então. Eu vou com você. Tá, eu tenho que comer o seu mamãe mais uma vez, aí nós vamos. O que que é? Já que é a segunda? Nossa, que isso. É a hora demais, velho. É, olha isso. É disso que você precisa. Um pouco de açúcar. Ah, quantas vezes por dia você toma uma vimpadinha? Duas, cinco ou doze? Quantas vezes por dia? Eu só trazei uma vez na minha vida. Foi no campamento. Foi aqui. Você escolhe demais, Michael. O problema é esse. Toda erva daninha no deserto ainda é uma flor. Olha aquela lava. Grandona danada, né? Mas veja as tetas. Elas balançam por você. Seu mamãe. Tem umas peitolas enormes. São assim, bem largos. O cara, gente... Nossa! O cara solta... A minha cabeça me esmagando, filha. Então, quem é que tá querendo peixe-are-reco? É? Eu quero uma peixe-are-reco. Então vamos arrumar isso! Caramba! Está bem você. Bom movimento. Coisa boa está aqui, ó. Toca isso aí. Aí, eu não vou tocar esse bagulho prego. Não, não, não. Eu preciso fazer a clima para o meu amigo. Cai fora daqui, ô shortinho apertadinho de... Não sei qual ter sido o fim do cara. Não sei qual ter sido o fim do cara. Toma consejo. Toma consejo. Movimento piniano. Ai, 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 ai. O que? O que? Zohan? Você procura quem? Tá tudo bem, ninguém me escuta no disco, Zohan. Já viu uma quantidade de peixe-areira aqui até aqui? Eu não sou Zohan. Meu nome é Scrape Coco, está maluco? O que? É claro que você, Zohan, deveria. Acho que você morreu em Israel. Eu não vou contar nada! Contar o que? Não sei do que você está falando, amigo. Zohan, tá tudo bem? Não se preocupe, eu sou um grande pai. Você foi um jeito Abdule a merda em 94 E quando você fez o Melano e Benazir Comer o cocô dele mesmo em 97 Ah, eu não acredito que estou te conhecendo, cara Então o que a minha rata está fazendo aqui? Venha comigo Eu não aguentava mais aquela luta toda Pra quem é que isso? Você ficou doidão? Se eu pudesse estourar um terrorista de dentro pra fora como você Só ia fazer isso Eu nem ia dormir Tá exagerando Não tô não Você conseguiu fazer com que o Puddle do Palame Rabdallah sentasse numa mina armada Você tem que me contar como fez Não lembro, eu era muito pequeno Agora fala a verdade pra mim Por que veio pra América? Eu não quero contar O que? Como assim? Não pode Você é o melhor, Johan O que você falar está certo Eu quero ser cabelo grego Você é fagelo? Não acredito nisso Um grande guerreiro Mas também um fagal Que agasalha o Kib Não, 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 não Fagal Seria Nada, tem arrumar emprego de verdade Mas olha lá no meu Lodinha amanhã Lodinha Israelense Perdeu a noção Todos vão me reconhecer Não, não, nem parece o mesmo O Zohan com esse corte de cabelo bobo Eu tenho que corte? O que? Você disse que eu pareço bobo Não, 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 ninguém disse Você disse isso? Não, não, ninguém disse nada Não preciso do seu emprego Eu vou arrumar emprego por minha conta própria Num grande salão Você vai ver só isso Você já cortou um cabelo afro? Já Ah, negro, loiro, bruxo, morrendo Todos os tipos Eu sou bom nisso Tá pensando o que? E já trabalhou com dread antes? É assim que essa frase Essa coisa Ela erra Sem problema Sem problema Me pegou Me pegou Me pegou Me pegou Espera Eu tenho que deixar ela cega Pegamos você Aqui Acabamos Todo mundo vai embora daqui Farigoso Aqui Por agora Vamos embora Quem? Esse é o cabelo? Esse é o cabelo Ah, tá Cai direitinho A nossa maior preocupação É fazer com que seja Uma experiência divertida Claro, claro Para muitas crianças Esse é o primeiro corte de cabelo Pode ser assustador Posso imaginar Eu não quero cortar o cabelo Sai de perto de mim Me deixa Sai Garoto Ah, olha só o que eu achei Um balão bonito Você quer? Está aqui Você não deveria ficar se mexendo Com essa moça boazinha Segurando uma tesoura fiada Se você se mexe Ela pode errar E cortar sua jugular Por acidente Não tem como costurar a jugular Toda a sua sangue Vai se espalhar pela show Em quatro minutos Já vi acontecer Eu já fiz isso Você não vai querer Nossa, essa criança Nunca mais corta o cabelo Nossa, pelo menos é uma boa hora Para respirar Eu quero reparar Rápido Dorme na criança Maior criança Dorme na sua idade Já tinha matado sete homens Você deveria perceber Eu prometo que não vai se arrepender Volte sempre Fujikawa? Eu não conheço essa marca Não é É verdade Fujikawa Por dentro é Sony Mas não seria melhor ser tudo Não, não, não Isso aqui é o que você quer Quatrocentos e cinquenta Mas o anúncio diz que é Sony por trezentos Não, não, não Vai acreditar em mim ou no anúncio? Quatrocentos e cinquenta Alô, passo ponto Posso ajudar? Sony Trezentas pratas Vem sim Muito bom Muito bom Gashle Pinha Gashle Pinha Olá Eu represento o novo dono desejante Que bom pra você Quer um brêmio por isso? O que quero E a Marra é muito bom Você recebeu nossa carta Sobre a mudança do aluguel? Eu não sei Não sei de nada Vai aumentar pra vinte mil por mês Não, não, não Eu sei muito Oito mil e quinhentos É tudo o que vamos pagar Senhor, eu sinto muito Isso não é negociado Então tá Dez mil é tudo E nós dois ficamos felizes Desculpe Mas não aceitamos Vem de papo Sem acordo Você volta quando quiser fazer acordo O senhor não entende Vai embora Sobe Ele tá aqui pra quê? Gostou de mim? Eu tenho namorada Vai Muito obrigado mesmo Eu tenho namorada 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 Olha o que está aqui Secreta Man, não tão alto Não se preocupe, Johan Eu me falei Eles não vão te reconhecer Eu sei Esse é homem bom Esse é chocolate coco Scrape coco Scrape coco Scrape coco? Isso, isso Então você vai fechar o lojinho? Não, 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 não É só placa É bom para as vendas Então eu venho aqui para me ver Que legal Eu vim pelo emprego Emprego? Então você não Grande cabeleireiro? Qualquer coisa não está Dando muito certo Não adego Então estou aqui Vamos lá? Não Sem emprego Como assim? Sem emprego? Sem emprego? O que é que você está falando? Você quer ser cabeleireiro brutinha? Não, eu quero fazer isso agora Cabeleiro brutinha? Não dá, não Quando você começa a trabalhar na lojinha Não quer sair mais Dá olhada no Efraim Olhe lá Eu não vejo nada de errado Isso está perfeito Isso está bom O Efraim veio para a América Para ser corredor de carro de corrida Ele perdeu a chance Estou ouvindo Estou sim Como está ouvindo? Pias Ele tinha tudo para ser o próximo O Bill Cosby Não, a pro é resistente Dá uma prova Deu para entender? Mas o Lodinha Nunca Deixou ele ir Não, não, não Você pode ter nadado por relógio Não, é a prova É resistente Eu sim Eu deveria ser Modelo de Mão Você não gostou desse? Olha só É só uma Elezinha Daniel se acomodou aqui É HBO de Mão E tem HBO de graça HBO É HBO É a lente de Lodinha É a zazina de sonho Eu não vou deixar o Zohan Ai meu Deus Matar o seu sonho Você é mesmo um manche, Ori Você que é um manche O Zé Vem Você pode não gostar muito Mas este lugar do outro lado da rua O que tem é? Podem azedar você É um bom lugar? Não, é um lixo Mas lá tem aqui Vamos lá para o palestino da rua Palestina? Não, não, não Olha Ninguém vai matar você Aqui ninguém liga Fique sabendo que ninguém me mata em lugar nenhum Mas palestino? Ai, não Já fiz minhas papais sofrerem demais Tudo o que quero é emprego para Zohan Tá me deixando muito irritado Vendo aquele phantom desgraçado Você dando bem na palestina Você dando bem? Como assim, hein? Ele tem grandes negócios Ele compra as bozas Você não é como ele? Desde que a carveia dele está em todo lugar Todo mundo gosta É o novo pantom O rei, tu rei A comida da zero O rei, sangu, sei Acadei, mo, rei, tu rei Fazendo você sorrir Você vai ser mimado O rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei Abre um restaurante O rei, o rei, o rei, o rei E ganha bonequinhos No novo filme Phantom apresenta a morte para Zohan Limitado a uma pessoa América, o demônio Inacreditável Esse animal está vivendo o sonho dele Mas eu Eu não posso trabalhar para palestinos Eu não posso fazer isso Mas é claro que pode É seu sonho cortar cabelo Você quer luta Ou quer cabelo Eu quero cabelo Mas eu tenho medo Aqui é a América Você pode fazer o que quiser aqui Nunca fez alguma coisa Que as pessoas achavam Que fosse impossível Então você não quer guardar Eu vou te fazer guardar Eu posso fazer isso Não posso fazer isso Então nunca cortou cabelo na vida? Eu cortei minha própria cabelo e de vários cachorros Eu tenho o livro de Paul Mitchell Eu tenho energia, vontade Mas não tem nenhum treinamento ou experiência Você por acaso contrataria alguém com experiência em alguma outra coisa? Por quê? Alguém aqui pode fazer isso? Tá, eu nunca tinha visto isso É impressionante, mas isso não vai me ajudar Feio os bons Além disso, não tenho nenhuma vaga Sem contar que preciso cortar o pessoal E colocar o meu aluguel nas alturas Assim, do nada Um cara engravatado vem e me diz que eu tenho que pagar Para com isso Eu só quero aprender E eu faço qualquer coisa que você mandar Tá, vou te fazer turnos na semana Varendo a chão de non Vou pagar Mas depois eu viro cabeleireiro, não é? Pode demorar um pouquinho Eu vou esperar o turno Você vai ver Vou arrumar emprego de noite para a tezinha Logo o mundo todo terá cabelo tolido E eu tenho que pagar o meu aluguel Ah, meu Deus, imagina o pão que ela tem que ter papo dele. Vocês não estão enganados? É, bom, é a cara dela comprar dos melhores peixes. Olha, amorzinho, você não precisa barrer cada mecha de cabelo que cai no chão. Eu sei, mas você merece o machão perfeito. Uma mecha de cabelo seria inaceitável. Continua. O que é? Eu acho que ela está ainda mais vivaz que a mãe dela. Scrap está uma mãe. Agora deve praticar com o Michael. Michael, pode vir aqui, por favor? Porque aqui é... Scrap está precisando praticar bate-papo. Olha só, será que dá pra ser outra hora? Porque senão eu vou acabar vomitando de novo. Michael, quero praticar agora. Eu acho que eu sou muito ruim nisso, porque não quer me ajudar, filho? Oh, 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 querido, você é bom em tudo que faz. Que isso? Nossa! Então, você está fazendo o cabelo ficar bonito, hein, Clos? Eu estou emoldurando o rosto. É, Scrap, eu estou emoldurando o rosto. Muito elegante. Um bom estilo em camadas com uma franja solta. É muito bom para mulheres grandes como essa mulher. Coco! E da atenção na cara de Eluachê, a cara gorda e coloca nos peitornos. Coco! Eu preciso falar com você. É em particular. Particular? Segredo? Nunca vão tirar uma palavra de mim, prometo. Coco, Claude está tentando trabalhar. Sim, e ele é muito bom. Então, eu estou pronto para cortar cabelo hoje. Vamos lá, vamos descartar cabelo logo? Não, não vamos lá. Mas eu sou o melhor. Não me diga que é o melhor. Eu tenho vontade, eu tenho energia. Dois dias aqui, e eu cuido, daqui até três, cinco anos, eu acho que eu sei quando estará pronto para cortar cabelo. Bonitinhos, eu lá arrumei um quarto para vocês. Não, 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 nada de quarto. Eu jamais passaria meu pintarim em você. Você é doido. Eu tenho respeito pelo trabalho. Você não cospe onde você come. Ou come onde cospe. É como você fala isso, hein? O quê? Enfim, não se faz isso. Não, 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 não. Conheço vizinhança com uma palma da minha mão. Ninguém vai nos deter, hein? O quê? Amiga! Uma limusine? Quer cafezinho quente aí atrás? Não! Não se preocupe, é despista. Ninguém está nos seguindo, né? Não, 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 não. Não, não, não. Diverta, seu senhor. Bebe. Fez um ótimo trabalho. A senhora parece bem comigo, a senhora Rosa. Quando entrou aqui, era um trambolho. Era uma baranga, velho. Não tinha nada de atrativo na senhora. Mas agora eu devo dizer, meu pintar está para explodir. Pode arrebentar. O que você está fazendo? Nós estamos batendo papo. Não, não. Olha, Coco, tem que pegar mais leve, tá bom? Eu não acho que fregueses gostem desse bate-papo. Ninguém reclamou. Coco, não me esqueça. Respeita o local de trabalho. Eu traí minha salão. Não, ele está tentando se matar. Eu mereço isso. Não, não. Eu só... Eu só... Vai devagar. Cara, eu não me importo. Tchau, sim. Cuide-se, senhora Rosa. Ela não se importa. Deixa desinfetar a tesoura, para que outra pessoa possa fazer outra pessoa ter cabelo bonito. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Salão da Rafaela. Que? Não. Não. Charmuta. Deve se demitir. O quê? Sem tumulto. Claude, você sabia sobre isso? Ah, eu tive uma oportunidade para ele. Uma oportunidade para ele. Desde que os caras do aluguel apareceram. E por que você não disse nada, sua viva? Miau, 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 miau. Não esquenta. Eu não arredo meu pezinho daqui. Você é um bom homem, Habibi. Eu só não sei o que fazer. Então vamos? Ah, Scrape. Eu já tenho muitos problemas. Não sou problema. Sou solução. Eu resolvo. Mas é se você estragar tudo. Eu não posso pagar nenhum estrago agora. Não, não, não. Eu não estrago. Eu sou o melhor para o trabalho. Eu já te disse isso há muito tempo. Começaram. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Senhor Skitzer. Infelizmente, a sua cabeleireira não está. Se importa de esperar o Claude? Ele faz cabelo? Ah, ele não é efetivo. Tudo bem. Não, não, não. Ele disse que quer dizer sócios. Se estiver tudo bem. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você não vai se arrepender disso. Senhor Skitzer. Vamos cortar sua cabela. Deixe aqui, Senhor Skitzer. Eu cuido do resto, hein? Obrigada. Eu que agradeço. Alguém sexy como a senhora merece ser mimada, hein? Eu sexy? Tá bom. Não, 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 não. Seja humilde. A senhora tem as pernocas de uma colegial. E sabe muito bem disso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Pode acreditar. Me deixa tirar as mantas aí em corpo. Que rapido... É. Não é uma cara, velho. É uma cara, velho. É uma cara, velho. Vamos ler bater um trico ali, velho. Vamos ler tão... É por isso que queria ver ele, velho. Viu aquele empacotão, vamente. Ai, aquela pistola A mulher vai ter um treco aí Mas outra vez Já sabem o que querem Toma, papatão Estou funcionando Que isso? Nossa Nossa O que é isso? Suzy Meu Deus Ah, eu adorei Claro que adoro Eu fiz cabelo bonito Dizem que parei Tá certo, Srappen Podia ficar com clientes da Debbie hoje Se elas quiserem você O que é isso? Olá, velha Obrigado Atendo as senhoras Assim que dar um trato Nas senhores Kitzer aqui Quem é o próximo? Trapida Trapida Caralho, garantiu o iPhone 13 Música? O que é isso? 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 Boa! 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 Baixas altas! Ah, ai que... Ai que... Uuuuuh! Uuuuuh! Que isso? Uuuuh! Uuuuuh! Um, tá velho! Quanto dinheiro? Nossa, direto do topa! Mas ele faz uns cortes de estilos antigos, né? Sua senhora, né? E você é uma roda de poço! Terminamos, você está divina. Até a próxima. Até mais. Essa roivona, aposto que ela tem uma bundinha muito deliciosa. Não sei, não. Você deu uns tapinhas? Não. Por que você não vai atrás das pirajalanas desse lugar? Elas todas querem você, filho. Pode crer, hein? Scrappy. Não viaja na maionese. Estou falando. Você não está pegando as beijas. Zé! Venha comigo. Eu vou mostrar uma técnica muito bonita. Olá, senhora Reinas. Como vai? Ótima! Quer corte e tintura? Olha. Sim, por favor. Obrigada. Olha. Está vendo? Ela está indo junto. Isso é bom? É. Ela tem um ombro livre. Venha cá. Nem morda. Senhora Reinas, está ficando com frio aqui. Glode, venha. Esquenta ela. Venha. Que isso? Que isso? Deixa devagar. Deixa no ombro devagar. Tudo o que quero fazer é deixar que ela saiba que você está aqui para ela. Agora olhe para o outro lado como se não estivesse fazendo nada. Não estamos fazendo nada. Mesmo ritmo. Tá bom. Empurra, empurra, empurra. Muito bom. Você está empurrando com força. Estou até sentindo desse lado. Estou tentando. Estou sem dinheiro para abrir meu próprio negócio. Você diria que vê catálogos uma vez por mês? Será que você pode deixar a gente no salão? Assim vamos acabar perdendo o horário. Rogo, praguem você e no seu cabelo. O que tem de tão especial nesse salão, afinal? Ah, vai ver. Está certo. Nós levamos eles para o caminho. Vamos só conversar com eles. Você jogou essa sandália em mim, amigo? Não. Quase a certeza foi você. Então, quem foi? Está certo. Tenha sorte que estou de bom humor. Vou te liberar. Ninguém cospa em mim. Obrigado pelo bode, queridão. Sim. Bode. 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 Levou o bode do cara. Bode. 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 Vem no inferno. Bem-vindas. Vamos pintar sua cabelo de louro. Cheguei. É disso que precisa. Sabe o que mais elas gostam? Do... Eu não sei o que você tem aí, mas o meu é o maior, hein? Eu não sei como é que pode ficar maior que isso. É enorme. É uma coisa assustadora. Assim... Ush. O quê? Eu tenho o maior. É o maior. Pô, dá uma olhadinha aqui. Onde já cabidou? Não é tão grande. Não é tão... Não, não, não. A cabeleira. A cabeleira é a maior. E as garotas gostam disso porque amortece. Não é essa canalagem. É ele sim. Nunca esqueça o rosto. Então o que quer que eu faça? Espera. Vai ficar em conferência. Alô? É o geral. É a reunião de emergência. Hande também está na linha. Alô, nazi. Alô, Hande. Você viu quanto pagaram por Delgado? Sim. Por que eles fazem isso? Quais eles estão vendo? O que eles estão vendo? Isso é sério! A crime vem. Reunião! Por que a emergência? Não é apenas um homem que pegou minha pote. Zohan de Vir. É. Todos pensam que Phantom matou ele. Phantom não matou ele. Nós prendemos ele. Então fazer troca com Israel. Seremos heróis. Mas, Salim, não somos do Jirá. Nós nem temos certeza se é ele mesmo. Vamos ligar para o Ramaz e a Espolar. Deixa que eles cuidem de mim. É, deixa isso para os profissionais. Espolar, mas Espolar. Espolar vai ficar com o crédito. Esse é nossa chance. Por que não deixa a fantômbra dele? Que cidadão é fardo? Ele já é herói. Onde está meu rede de restaurantes burro em turre? Salim, não deixa isso ficar pessoal. Mas é pessoal. É sobre ele. E sobre minha pote. O boy do cara. Isso é gostoso. Andar assim ao ar livre. O parque, as pessoas, as cavalos, as crianças. Você está sempre no centro. Vai sim te mostrar um pouco mais de Nova York. Sim, sim, isso é bom. Conversar com outro é sempre bom. Conhecer um ou outro antes do rale-rola. Eu gosto disso. Oh, não, 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 não. Não vai ter rale-rola, não. Eu só queria agradecer por ter salvado o meu negócio. É só isso. Não, 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 não. É que acho que você me ajudou tanto. Que uma coisa certa a fazer é tanto nha-co-nha-co com você que meu pinto-a-ri vai sair pelo seu traseiro. É o que eu acho. Olha, por que não aproveitamos o parque? Não, 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 nha-co-nha-co é melhor. Ah, olha, softball. Gosta de softball? Claro, eu adoro softball. O que é softball? Me ensina. Aprendi quando eu vim para a América. Quando se é árabe, ajuda-se em turma. Quando se mudou para cá? Só há uns anos. Eu não aguentava mais lá. Todo o ódio das dois lados. É, principalmente do seu. Por que diz isso? Não sabe de nada. Não, 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 não sei. Eu li, é que a mídia austro-tibetana tem muita opinião sobre isso. Olha, as dois lados são loucos. Minha família, minha irmã, se ela soubesse que eu trabalho na frente de israelenses, ia ficar bocesso. Sério? Tem cabeça dura das dois lados. Eles só querem brigar, brigar. Ninguém vai ganhar assim. Tem que acabar isso. Quando vai acabar, gente? Ah... Ih, você já vai chamar. Você deve estar com sede. Aqui. Quando eu arrumou isso? Ui, a bebida que ele gosta. É bebida do Oriente Médio. Você conhece? Fizibubbler. Não, não, não. Parece... Parece boa. Ou pode experimentar. É muito bom. Toma um bolo. Não é minha cara. Não? Sério? Sério? E aqui, o lojinha? Aqui tem foto pra comparar. Quanto tempo isso vai levar? É que eu fechei a banca de jornal. Não vou te esquecer. De perguntar se já levou. Um sandalhada. E sobre a vó de premiada, que consegue encher um tigela com sopão de cebola. Olha nos olhos dele quando perguntar. Por que vou mostrar sofrimento? Mas eu acabei de cortar o cabelo. Vai! Olha que maravilha. Me sinto o Ru Raffner com as coelhinhas em volta, hein? Olha! Tá certo, tá certo. Vamos ver quem é que vem agora. É... Jorge Poçada. Onde está? Sou eu. Tá bom, cara bonitão. Senta lá. Você é o próximo, então, é? Parece que você acabou de cortar o cabelo. Ah, não, não. Então estou achando que você está procurando alguma coisa na área do cabelo bonito, né? Bom, é... Porque vejo que tem cabelos lindos. Você não vai querer cortar esses cachos. Falamos sobre isso quando for sua vez, né? Tá bom, escreve. Eu espero. Eu não... Eu não vou jogar um sapato agora. Claro, isso lindo que seja. Eu não tenho tempo de ficar vendo um bode pegar sabão. O quê? O quê? Ah, nada não... Olha, amigo... Você quer falar, tudo bem, mas vai ter que esperar a sua vez, né? Antes tem que cortar o cabelo e pegar a senhora Ben House. É isso mesmo. É isso. Desculpa, senhora Greenhouse. Eu não sou homem suficiente para a senhora hoje. Oh, Scrappy. Tudo bem. Não sei qual é o problema, gente. Eu vou perder freguesas assim. Não, querido. Você ainda é adorável. A relação era só um bônus. Ah, a senhora é um anjo, senhora Greenhouse. Só um anjo com uma gargantinha mágica. Oh, Scrappy. Oh! Não, não. Isso pode funcionar, mas por favor. Oh! Vamos ver o que temos aqui? Ah, ele está com preguiça hoje. Nossa, olha quanto tempo o cara ficou aí. O cara foi muito gente boa. Idiota. O que ele disse? Ele acha que tem os cachos lindos e que combinam muito bem com o meu rostinho. Mas era ele mesmo. Olha, parecia ele sim. É difícil de saber. Eu te digo que ele não pareceu se importar quando eu falei que o Bode pega sabão. Sopão! A Bode pega sopão! Você estraga tudo! Sopão? Mas isso não faz sentido. Que se dane. É ele. Eu sei o que é ele. O Bode pega sopão. Não dá pra acreditar nisso. Vai pro interno. Disse que era urgente. É uma emergência, por favor. Olha bem. O que que é isso? Pois é, pois é. Bom, não é realmente sério. Você ainda pode se raspar, filho. Não, não a cabeleira. Não, dentro da cabeleira. Olha bem. Olha, ele fica lá tentado o dia inteiro. Talvez precise de mais oxigênio. Parece que está meio sufocado. Então, o palestino falou para o Bode. Tudo bem. Mas vamos pular o banho. Por que eles não são lindos? Não, é boa piada. Querido, está tudo bem? Você ficou lá por mais de uma hora. O que que é esse troço? Eu tomei só um gole e fiquei parecendo poltergast. É fiz e bobbler. Relaxa, vai se acostumar, hein? Eu não quero me acostumar. Isso aqui serve pra dizer entupir pia. Obrigado. 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 Obrigado pelo apoio, Major. Um garoto. Valeu. Isso é bom. Vamos celebrar. Cadê o gato? Embaixadinha, né gato? Joga me chamar pra cá, hein? Joga aí, gato. Joga, 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 joga. Joga, joga, joga. Vem, 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 vem. Olha o que é você. Olha o que é você. Vamos ver. Desculpa. Bem-vindo, linha direta do Hen подарada. Para informação sobre negociação, diz que um. Para informação sobre negociação, diz que dois. Para a milhaje, diz que três. Para o material terrorista, diz que quatro. Estamos tomando a serviço de material terrorista suspendo no momento por estarmos em negociação com Israel Voltaremos com esse serviço assim que as negociações falharem Obrigada Ótimo Vamos lá então, inventou uma bomba Dizem que você pode fazer uma bomba com as coisas do dia a dia, é só você juntar Tá, tudo bem, acho que vamos juntar Pense em química Química, como na colégio Isso E quem vai lembrar dessa coisa? Shhh Olá, posso ajudar vocês em alguma coisa? Sim O senhor teria... Nitrogris Serenaliquad Sim O que? Nitrogris Serenaliquad Tá, bem, nós temos um pouco disso, só um momento É isso Sim, e essa é a embalagem grande Funciona? Oh, funciona muito bem Você usa? Às vezes, claro que usa É isso Quer um dúzia Deve ser alguma outra crema de alguma outra coisa, eles estão achando que eu, que estão precisando para a bomba e não é... Parece que vinha uma dúzia É como uma abraçadura Por que frutinha? Por diversão Esteve incrível com ele Por minha nossa O que? Eu tive uma Uma o que? Eu tive esse pó Por razão E é... É isso mesmo Também seu nome Se vai levantar por ela Que? Rijo de quem? Rijo Com Jota Rijo Rijo Tá bem Eu sei Que você falar isso Com boas intenções As melhores intenções Então... Obrigada Obrigado É incrível Nunca aconteceu antes Uma mulher Um Zipa Que? A mesma vida Que? Que? Aquilo Viu o cara dele? Israelec de filho da mãe Ô Salim Aquilo não era uma bomba Como não era bomba? Era nitroglash Sarina liquada Classe A Rande precisa mesmo ir pra casa E nós tem jogo de futebol de manhã Eu sou herói Salim, aquilo não era uma bomba Só fez moves Não faz de conta, tá? Eu raspei um pouco do vidro Será que sabe o que é? Peneus porim Não é nada Eu uso pra cortes E quando estou muito assadinha Estão começando a achar que querem pegar os... 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 os crepes Ela gosta da língua mais na orelha Isso é bom, eu gosto, gosto muito Eu gosto muito Eu gosto, eu gosto Que isso, que isso 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 Ela gosta E aí O que? A vigilância sanitária? É um programa de vigilância comunitária Com pessoas fazendo ronda na vizinhança, protegendo, patrulhando Damos conta da coisa Ei, por que não deixa Scrappy Coco fazer seu turno hoje, Michael? Aposto que ele dá conta bem. Porra, hein? O quê? Pistas? Eu sei que dá medo, Scrappy, mas não vai acontecer nada com você. Acho que consigo por uma noite. É, talvez você dê um nó em alguém. Obrigado pelo homens. O homens! Cadê Patches? Patches? Eu estou apavorado. Completamente apavorado. Estou quase me borrando nas calças, sabia? Outra dessa eu me borro de verdade. É só uma patrulha. E se alguma coisa acontecer? Eu não sei se teria coragem de fazer alguma coisa. E se alguma coisa acontecer e eu não fizer nada e alguém acabar morrendo? Eu teria que viver com isso. Quer dizer, eu estaria mais feliz me borrando nas calças. Que isso? O que foi? Vamos! Não, 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 não. A gente tem que chamar a polícia. Eu não vou dar tempo! Espera! Espera! Solta a vida. Sai fora, o mané. Ou arranca os seus olhos. Não é menor deixar eles terminarem. Não, 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 não. Com o que você arrancaria meus olhos? Ah, com o Nelson Porém? Com a minha faca, jovem de camelo. Amigo, a porrada que eu vou te dar por bichar é muito menor do que a faca. A porrada que eu vou te dar por tentar me cortar. Caraca! Sei lá, está todo mundo ruim. HA 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 Capena! Eles pediram isso, certo? Claro, parece que sim Ah, você assume daqui Tá certo Vai ficar tudo bem O que me diz disso, hein, falhação? Estão me dizendo que nossos homens não dão conta de uma patrulha noturna de moradores lesados Que não conseguimos nem amedrontar essas pessoas? Parece que sim Um dos caras que se meteu é o mesmo cara que está levando as velhotas para o salão da Rafaela Sabe, a minha tia vai lá Ela disse que além do sexo, o cara faz um corte de cabelo e tanto Nem me fale daquele buraco Eu tenho um hotel enorme e elegante bem ali E tem vista para aquela barraqueira Eu quero a vista para uma rede de cabeleireiros Agora, alguém aqui fez algum progresso com alguma dessas pessoas estrangeiras? Eu falei com o gerente da Passaponto de novo ontem Disse a ele o nosso preço e a importância disso E ele me ofereceu dois terços menos e um aparelho de DVD É, as pessoas da queima total de estoques são tão difíceis quanto Eles me ofereceram um filme em blu-ray e um pote de roms O que é roms? É um negócio gostoso Que tem cara de diarreia Grand Malbridge tem um sonho Um sonho para a parte baixa de Manhattan ter o primeiro shopping com sua própria canha russa gigantesca O que é? Sabe, senhores, vocês tem sorte que eu tenho uma namorada deslumbrante e com bunda e peitos totalmente proporcionais Senão eu estaria furioso Ela é maravilhosa, senhor Pagaria qualquer coisa pra passar uma hora com ela Não, eu tô nessa Ah, obrigado Mas... Se vocês bestas não conseguem tirar essa gente de lá Eu vou arrumar outras pessoas que façam o trabalho como eu quiser, quando eu quiser Walbridge Walbridge Cê Vamos para casa a cabeça de tuba É aqui que encontro eles Mas não sei se são a mesma da, que envolveram o ataque quando eu ignorem Você pegou a Carbon Estão escrevendo besteiras? E o que você faz? É... Ninguém! Trata atenção! Por que você fez isso na loja do Nazib? E por que culpam os israelenses? Não fizemos nada, vendemos para passaporto. Não, não, não! Não foram os israelenses que fizeram isso. Eu fiz vigilância comunitária. Não se preocupe, cuidei de tudo. Ah, não foi israelense? Quem foi que escreveu vai para casa árabe? Não sei, talvez 99% do planeta. Vamos lá, para, para, vocês tem que se entender. Para com isso. Aqui está tudo bem. É só lá, a guerra nunca vai acabar. Não, não. A gente estava tão perto da paz antes daquele imbecil atirar no rabinho. É, mas Bush enxerga longe. Bush não quer a paz, ele estraga tudo. E quanto a esposa do Bush? Essazinha é uma esposa que eu pegaria. Eu também. Eu, Clinton, eu pegava a Hillary. Ela tem pernas grossas. Ela parece brava, como se fosse ligar o manito. Sabe o que é engraçado? Eu traçava a Chelsea. Eu falava, eu falava, eu falava. Ela tem pernas bonitas. Ah, eu queria ser a super, mas pegava o melhor do Orvão. Aqui não se comprena. É isso que acontece quando eles falam de política Eu imagino que o assistente já tenha explicado o serviço para você. Ele falou, você quer uma gentalha fora do seu prédio para construir um shopping na montanha-russa? Senhor, eu quero agradecer a oportunidade. É um presente atormentar os judeus e os terroristas na mesma noite. Quer dizer, é como... é como... Natal, senhor. É como Natal e Júlio. No momento, a gente está agendado para julgar uma parada aí de uns crioulos nojentos lá em Chicago, mas... A gente... a gente pode remarcar isso. Bom, eu não estou bem certo de como remarcar uma parada. Muito fácil. Não se telefonem lá. Bom, vamos ligar novamente para acertar... Senhor, eu não gosto muito dos riquinhos, não, mas o senhor é bacana. Nós construímos esse país sobre direito de carregar armas. E agora eles querem me dizer quantas balas a minha arma pode disparar por segundo. Eles querem me dizer se posso ou não posso guardar armas no galpão que fica atrás da minha casa. É isso aí. O senhor não entende. O senhor e... Mel Gibson. Mel Gibson? Mel Gibson. Mel Gibson. Não é nada modesto. Bem-vindo ao atendimento ao consumidor do Hezbollah. Todos os atendentes estão ocupados. Sua ligação será atendida em... Ah, dois jurídos! Vindo. Assim não dá. Como vamos encontrar Fanta? Ele deve estar num de seus restaurantes Mujem Tuchel. Tá, mas qual? Ele tem o quê? Do centro? Provavelmente em Amã. No centro se pega as vajibabas mais gostosas. Qual código de área de Amã? Cifer, wahá, wahá. Cifer, wahá, wahá. Garba, camisê, talate. Arba, camisê, talate. Camisê, camisê, cifer, cifer. Camisê, camisê, cifer, cifer. Camisê, camisê, cifer, cifer. Cifer, cifer. Camisê, 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 cifer, cifer, cifer. Camisê, 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 camisê. Camisê, 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 camisê. Alô, Fanta, môque, tachem? Sim, eu quero falar com Fanta. Né barafo inglesi? Idiota. Semar, bê-de, aquim, a Fanta. Não, 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 não. Fanta, môque, tachem? Ya, já, já, barafo lachen Fanta, mija aí? Pooi fi, pôni bába? Não, por favor, não, 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 não. Pooi fi, pôni bába a al-ferl e o chale-te. Não, 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 não. Há um racho em um alucain? Tassal information. Não há um alucain Fanta? É, ele, mas não sei. E a alucain Fanta, môque, amém? A alucain Fanta, môque, amém? Salí, os crianças? Quando crescer, crianças vão entender. Alô, vina minha aqui. Encontrei Zohar. Você não matou Zohar. Eu matei Zohar. Não, não, matou. Encontrei ele no América. Tenho prova. Estão mandando foto no celular. Tá bom, manda ver. Estão mandando. Vou pegar um pão pra me dar algum fome. Fome. Mas o corte de cabelo é... Horrível. É o mesmo, Zohar. O que ele tá pensando? Parece o cara do quem é o chefe. Olha, é o mesmo, Zohar. Todos acham você um herói. Mas vou contar com todo mundo que você não é um herói. Tá bom, tá bom, tá bom. O que você quer? Quero a rede de restaurantes Murenturre. Não. Mas eu conto. Você não vai ter mais rede nenhuma. Bizut, você não está sem ajudando. Ah, tá bom. Quero 50% da rede Murenturre. Vão chamar de Phantom e Salim Murenturre. Murenturre. Não. 25%? Não. Quero lojinha de iogurte do lado de um restaurante, como praça de alimentação. Tá bom. Receba todo o lucro da lojinha. Não. Algum lucro? Não. Ganho o iogurte de graça quando forno lojinha. Tá bom. É rançoada. E eu quero algumas de suas mulheres. Aqui, eu vou arrebentar. 20%. Não. Durmo com uma esposa. Não. Ela faz massagem no meu piu-piu. Tomo. Que negociação de verra, velho. Não mudou nada. Não mudou o cara. E ainda teve... Walbridge, por exemplo. Embaixadinha no IELA. Meus amigos, vejam o que eu fiz. Consegui ingressos para todos vocês. Os caras do Walbridge estão tentando puxar o saco do salão, então eles me deram 20 ingressos no quadra. Muito bom. Rassan, você ouviu isso? Aham. É aí que você vai estar quando Israel te deram banho. Ah, é? Não vai desistir do mesmo jeito que desistiu da faixa de Gaza? Vem. Com licença. Preciso mostrar isso para você. Olha, a coluna de fofoca da Fatma Zahari na página 9. Um renomado terrorista está visitando Nova York e não é para o Murem Turrem. O Phantom está vindo para a cidade. Olha, ainda tem mais. Ele está vindo com planos de estraçalhar um certo israelense que acha que corta cabelo, mas o que ele corta mesmo não são terroristas. Ele está estragando tudo. Por que está dizendo isso? Você é Zohan. Ele vem estraçalhar e você acaba com ele. Não quero mais sobreviver isso. Vim para cá começar a vida nova. Conseguir mulher nova e afogar a garça. Agora é meu velho filho e eu segui aqui. Já está aqui com esse aposentado, cara, já. É, talvez o Phantom não queira mais isso. É, talvez o Phantom não queira mais isso. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? Você é um contraterrorista israelense? Eu sabia! O que é? A parte israelense, porque ele é circuncidado! Como é que Thalia vai me perdoar? Sou mentiroso! Ela é palestina e eu não sou australiano, é? Sabes, Pepe? É, Zohan. Se tem uma coisa que aprendi com todos os meus relacionamentos com homens judeus, porto-riquinhos, aborigens... Hum... É que não se pode ter segredos no relacionamento. Você fala a verdade. E se ela realmente for sua cara a metade, no final tudo vai acabar dando certo. Gosto disso. Desculpe eu não ter contado a verdade antes de você ficar babando por mim. Mas acredite, eu estou babando muito mais. Eu sabia que não era de onde dizia ser. Eu vi o jeito como olhou para Fisibobla. Então por que está assim? É porque sou de Israel e você é da Palestina? Vamos, fala na cara, vá! Zohan! Você não é só de Israel. Você é Israel! Mas você falou que ódio é bobagem. Por isso você veio para a América, para ficar longe do ódio e ficar longe da luta. Eu estava até pensando em esperar tudo aclamar. E aí ele vai comprar uma casa para nós. A gente vai morar junto, cortar cabelo, fazer filhinhos... Tem uma vida, pera! Zohan! 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 Eu não posso! Eu tenho mente aberta, mas você é contra o terrorista israelense! Não, 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 não! Não faço mais isso! Você pode apostar tudo o que você tem! Acabou! Pode apostar tudo! É uma promessa! Não entende! Passado! Não conhece minha família! Ou talvez conheça! O que quer dizer? Deixe pra lá! Por favor, não podemos! Talvez seja para o nosso bem! Você merece uma vida segura! Mas saiba que você sempre será minha cara metade! Zohan! Dalia! Presente para você! Presente? Espírito! ¿Vamos, para o Myrtle? O Myrtle Cortes para 2008 fez um livro novo, hein? É... É! Fazendo isso a cada 21 anos, mais ou menos! Atualização para você! Pu- Nada espetado? Nenhuma massada? Cade o estilo? Mas eu sei que foi um gesto nobre Obrigado Adeus Soham Adeus Que? Ele e Sofá se chupou de corte porque leu esse livro soque de Ando Sofrae E assim a palavra me falou só Tadinho Tadinho Lamento que não tenha dado certo Eu também Ainda vai no jogo de embaixadinhas? Vou, é melhor que eu ache ele que ele me ache, hein? Eu ajudo você Que consigo os melhores homens armados da cidade Não, 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 eu cuido disso sozinho Sério? Não, 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 não O que? O que? Apega! Senhoras e senhores Temos aqui o Sistema Terra Azul de Israel E os Amores Libaneta Tens mais off Tens mais off Tens mais on Ué? Olha o que tem Olha isso velho Olha o cara 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 Olha a mulher A mulher É a mulher Se eu não me engano Zorro Estava com uma camiseta da Mayara Carey Você não conhece essa música? É, cantora, tem uma música brava O que é? Mariah, só tem mais alguns Esse é para o Sheik Faiala do Líbano Ele quer que você escreva tudo o que eu quero Para o Ramadã é você O que é isso de novo? Eu sei Mariah tem um senhor Phantom aqui para vê-la Quem é Phantom? Um cara querendo ser rapper? Eu não conheço esse cara Ele disse que é uma máquina de matar Então tá, ok Senhorita Mariah Carey É um enorme prazer Conhecê-la Obrigada, muito prazer Oi, tudo bem? Senhorita Carey Suas notas altas são tão bonitas Como o Mr. Scudy Planando até o Wolf Obrigada, viu? É muito gentil Então sabe que eu não estou morto? Olha lá, olha a camiseta Eu não me assustei Só vi uma abelha Ah, tem uma abelha aqui? Não, não, eu sou alergia a abelha Não, 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 olha a abelha Já foi, já foi Não, 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 é sério Eu sou alérgica a abelhas Agora já sabe que eu sou alérgica a abelhas Não, 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 abelha Esquece a abelha Abelha foi inventada É ficção, né? Não era abelha Era véssua Você promete que não tem nenhuma abelha aqui? Não tem abelha nenhuma Ele falou isso só para parecer mais como uma pessoa que não gritaria feito uma maluca Tem certeza? Não garoto E amanhã? Imploro o seu decotado perdão Estamos fora do seu cabelo esvoaçante num estante Isso entre nós Eu queria te matar amanhã Mas acho que idiotas não conseguem esperar para morrer de verdade Vocês querem que a gente saia? Porque a gente pode só... Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Amém Eu tenho medo de abelha, eu tenho medo de abelha Você quer sair correndo nas abelhas Pareixo um marica Que que é? Seu cabelo, seu cabelo está muito ridículo Não gostou do meu cabelo? Você está errado porque todos ficam louquinhas pelo meu cabelo Ah, eu sou o mais bonito. Um momento, eu tô me ligando. Michael, o que é? Sua Han, estamos com um probleminha aqui. Onde conseguiu isso? É um Sony Ericsson. Tem Bluetooth? Claro que tem Bluetooth. Eu nunca consegui entender direito esse lance de Bluetooth. Não, 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 Mara, é muito simples. Você sincroniza ele com o seu notebook. Explica pra ela. É um Mac ou um PC? É, Mac. Você tem Orkut? Olha só, a gravadora fez pra mim, não é meu. Por favor, me desistiu de comigo. Claro, né? Seu Nick deve ser tripé. Tô certa, não tô? Michael, o que é? É que tem um homem de cara, tá aqui? E eles estão guardando fogo. Tripé? E a coisa tá ficando feia. Entendeu, entendeu? Mãe, fica parado aí. Ah, legal, vamos ficar aqui. Onde vai? Eu tenho um peixe maior pra frecar. Mariah, adorei esse último, Sede. O que é o meu lojinha? O que é isso, sacanagem? Tá pica, quanta gente saiu só desse táxi? É, a gente não fez isso. A gente tava no chão de embaixadinha como todo mundo. Queria ter feito isso depois do que escreveram o meu muro. Ah, é. Que nada, a culpa é toda de você. Aquilo, olha e aquilo. Tchau! Tchau! O que eu perdi? Fiquei preso em um garrafo mesmo. Os israelenses acabaram com a minha lojinha. Eu salvou a lojinha. Depois, matou a Saren. O que vai ser ele entrando ali? Vou salvar a lojinha. Tá batendo no fogo? Vai conseguir sozinha. Tá destruindo o pior! O que é isso? Quanto? Por que me ajudou? Porque... já estou legal disso. Não quero mais lutar. Você pode fazer o que quiser. Não vou mais revidar. Ah... é pegadinha. Ah? Não. Revida! Não. Revida! Não. Revida! Revida! O que é isso? Revida! Não! Isso não está divertido para ninguém! Por que não revida? Porque ele amadureceu. Está mostrando que está amadado. Maninha? Como vai crescer, Fatush? Por isso que ele falou da família? Sim! Agora é Phantom. E esse assunto é meu. Ele é meu homem, Fatush. Você é minha mulher? Você é irmã do Phantom? Você está dormindo com o Zonhan? Você fechou por uma massagem no Piu Piu? Eu não diria fechado. Estava negociando. Shhh! Fatush está falando. Sim. Eu sou irmã do Phantom. E não, Fatush. Não estou dormindo com o Zonhan. Mas... acho que... Eu amo ele. Isso é bom. É claro que é você mesma. Eu sou um bom homem. Eu sou um bom homem. Coringou. Todos aqui na América somos iguais, irmão. Pessoas tentando conseguir empregos para cortar cabelo, dirigir taxis, vender aparelhos de Zon porcaria. Por dentro é Zon. Tanto faz. Por dentro é Zon. Por dentro é Zon. Nós estamos a milhares de quilômetros de todo o ódio e aqui vivemos muito bem juntos. Vivemos sim. Vivemos. Ah, o que que é isso, minha gente? Onde está o ódio, hã? Alguém? Eu estou bravo. Bravo é bom. O quê? Está bravo com o quê? Não gostam da gente. Não, para. Também não é fácil para nós. As pessoas também não gostam de nós. Por quê? Porque a gente parece com vocês. É... Tenho razão. Nós somos parecidos. Tem que concordar. Presta atenção, hã? O Alígue parece mexicano, para falar a verdade. É... Parece mesmo. Por causa daqueles terroristas idiotas, todos na América pensam que somos terroristas. Olha, Bajir, sem ofensa. Mas se você sentasse do meu lado na avião, eu também ia ter edades. Mas como eu posso não odiar? Quando você roubou minha bode? Eu lamento pelo bode. Ele foi um bom bode. Tratei ele como parte da família. Sério? 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 Sério. Você coçou o queixo? Assim? Isso. Às vezes por horas. Ele até fazia careta se eu parava. Ele fez careta! Boa careta! Careta! Tadinho! É, porque ele tava feliz! Tadinho! Tadinho! Muito feliz! Tadinho! 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 Deixa comigo! Eles são bons que... Tadinho! O nome é James de Oscar. Odeia judeus, árabes, negros, amarelos, franceses, latinos, New York Times, George Clooney, Hillary... George Clooney! Todo mundo! A lãn que tem inérteis e produção na praia. Gosta... Maquina de morte de feira um, dois, três... Do que as mulheres gostam... Pouco passou a se fingir de árvore para o print. Que coisa! Senhorinha, desgraçado! Ele mandou todos para o campeonato da embaixadinha pra poder fazer parecer que nós queimamos lojinhas uns dos outros! Pra fazer parecer inimigo! Esse é o inimigo real! Eu pensei que o lugar inteiro iria abaixo! Estamos esperando-se. Estamos vigiando eles de perto, pequeninhos, viadinhos. Que pedi-me não é um traço. Tudo aquilo que ele quer construir o shopping. Pegue as armas do caminhão. Não, 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 não. Quero minimizar danos colaterais. Faça isso sozinho, hein? Eu faço sozinho. Tá certo. Fazemos jogo. Eu vou sozinho. Não, 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 não. Escuta. Vamos acabar com isso. Ô, chefia, desencarno. A gente tá do mesmo lado aqui. Não me venha com o chefia, chefia. Olha, você acha que eu não queria fugir para a América como vocês fizeram? Aqui não tem pressão. O quê? Olha, tudo que eu sempre quis desde o colegial era vir para a América. O quê? Isso é complicado. Me fala, o quê? E vender sapatos? Eu amo sapatos. Não. Isso é incrível. Eu amo cortar cabelo. Não tem nada de errado com isso. Fala isso para minhas papas. Eu sei. Eles não entendem. Mas nunca entendem. Nunca entendem. Nunca. Vocês voam ao lado ou não? Vamos, 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 vamos. O jantar está certido. Apera. Que tipo de sapato você gosta? Eu gosto de jogu-porto e pegamos os clássicos. Os clássicos. Igual que ele também gosta. Eu gosto das clássicas. Talvez você devesse experimentar... Hugo Boss. Não, 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 não. Eles sempre cobrem os dedos. Você faz estilo. Deveria comprar uns sapatos estilosos. Mas eu também procuro funcionalidades. Experimente o meu. Equinical. Bico quadrado. É bom, sapato. E é mais fashion. Mas você também pode usar para trabalhar. É, é, parece que eu não estou tão meio apertado. Deixa que eu meço para você. Se possível. Sim. Então, estou pronto para você. Ah, tá bom. Chegando a largura. Triplo E. Esse é um pé enorme. Você ganhou o dedo. Isso não é uma competição. Eu preciso cortar os uns. Não sabemos o que começou essa briga. Aparentemente entre os comerciantes do Oriente Médio. Vamos tentar mais informações. Eles não são do Oriente Médio. É tudo mentira. É o Segurinho. O cara é o Wolfleach. Ele pagou. Ele pagou. O que é o Wolfleach, o empreendedor? Troca! Oi. Maraia, eu te amo. Eu te amo, Maraia. Onde você estiver, eu te amo. Eu também te amo, carinha com tesão. Qual problema você tem? Jorra, ele tem uma bomba. E cachorrinho. Filho da mãe. Eu vou estourar esse quarteirão. Eu vou estourar você. Eu vou estourar esses cachorrinhos e todos vamos para o inferno. Porque eu odeio esses cachorrinhos. Não temos tempo. Temos que usar o poder sônico. Aí é rápido. Você quer dizer... O som? Isso. Mas... Árabes e judeus não fazem o som há milhares de anos. Agora é a hora, amigo. 30 segundos. E vocês não podem fazer nada para me deter se o rabino senta na moleca. Não, 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 deixa eu faço a melodia e você faz o harmonia. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Oi, bocinha. Quero mais batatinhas. Ai, que coisa lindo no coração. O que é o doce do cachorrinho? Os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Eu sou Brad Wilfrid. Isso tudo é uma delícia. Nossa. Que barulho é esse? Que barulho internal! Porra! Não! Não! Eu estou a cuidado! Eles eram perfeitos! A proporção de certa! Por quê? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! O que ela está fazendo você? Por que fez essa coisa? Desculpe! Me empolguei! Tá bom! Nós concertamos! Nós fazemos o show! Mas isso tá bom, hein? Tá bom! Vamos ficar bem com isso! Vai ficar tudo isso certo! Nossa Senhora! E essa música só daquela dela? Essa é dela! Essa música é dela! Ela não pode! É uma música dessa música! Eu quero ver como ela é! Mas alguém quebrou-me! Mas alguém quebrou-me a todos! Olha o cara! Eu estou quase! Não, não! Eu adoro! É, claro! Eu gostei de passar shampoo em você! Mas eu preferei se tirar espuma do serpex. Eu sabia que ele estava para coisas! Ele está falando que nem é a mãe dele. Posso descolorir seus bicos e depois estar na tua cara? Agora ele pegou o pedaço... Zoran, não está me dada. Zoran, pode ajudar essa senhora? Claro, mas tem. Porque sabe que se eu não fosse casada com você, você seria o tipo de punta-re que eu traçava a noite e tudo. Olá, Zoran. Irmã. A mãe? Sim. Eu não sei o que você trabalha. Isso, Rambam. E essa ser a sua esposa palestina? Isso, Rambam. Ela sabe que você é fagada? Ela é uma esposa. Parabéns. Agora corta a minha cabeça. Bravo! Bravo! Eu gostei porque eu nunca tinha assistido, mano. Achei muito top, viu? Que legal. Que legal. Nossa, bravo, velho. Bom, bom. Bom, bom, família. Lembrando que a sua recomendação só vai valer se tiver deixado o like, né? É isso aí. Apoia bastante com o seu likezão, família. Pode ser, família. Nos vemos no próximo filme. Amamos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.